Vamos fazer uma lista agora de palavras, tá bom? A primeira lista de palavras é a lista dos encontros vocálicos. Então, coloca aqui a palavra justa, só vai ter as letrinhas que fazem parte da palavra. Vamos escrever, aí você dá o sinal de, apontando para você mesma, né? Que é o sinal de eu. Então, o que que é? O que que eu estou falando? Eu, vamos escrever eu, e a criança tem que colocar na sequência. Eu, muito bem, o que você escreveu? Eu, eu, ótimo. Ixi, estava andando de bicicleta, caí da bicicleta e ralei no joelho. Aí, se isso acontecer, eu vou gritar assim, ó, ai! Nossa segunda palavrinha. Vamos escrever ai aqui, ó, ai! Ai! Vamos pensar que você não precisou da física total, parcial, ajuda leve, gestual e nem deu modelo para ela. Terminado a lista, você pede para ela ler. Agora, vamos ler todas as palavras, ó, vamos imaginar que tenha completado tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavrinhas. A primeira lê, e, u. Vamos pensar que ela lê mais fragmentada. E, u. Aí, você dá um modelo. Eu, eu, eu gosto muito de você. Próxima. Ai, vamos pensar que ela lê fragmentado também. Aí, você passa o dedinho correndo embaixo. Ai, ai, tropecei, machuquei. Tchau.